Eu comecei com 22 anos na Unesco, com tempo de aposentadoria mais firme na batente e candidato, pré-candidato ainda, porque não teve convenção, a prefeito pelo PT em Jabuticabau, onde eu fui prefeito de 89 a 92. E fico muito feliz de estar participando dessa reunião com tantos batalhadores, especialmente o nosso convidado de hoje, o João Vacari Neto, lutador que jamais cedeu às pressões, ficou do lado de quem lutou pelo povo brasileiro. É isso. E vamos torcer para que esse ano de 2020 a gente comece a dar a volta por cima. Obrigado, Vacari Neto. Não é fácil, mas vamos lutar. Companheira Neuza Paviato, da direção do MST e daqui da Frente Brasil Popular. Ah, você já fez, já. Boa tarde a todos e todas. Sempre um prazer estar aqui, presente, mesmo que for online, para que a gente possa dialogar aí, é muito importante. Boa tarde, viu, João Vacari. É sempre um prazer recebê-los dentro da nossa região aqui. Sempre bom. Marcinho, tá cabeludo, hein, cara? Mas, assim, eu faço parte da direção estadual do MST, principalmente aqui da região de Ribeirão Preto, do setor de produção. Sou geógrafo, tô aí fazendo mestrado e um monte de coisa aí, fazendo luta aí junto com o movimento de moradia agora também, que montamos uma frente, né, e vamos estar trabalhando junto aqui em Ribeirão Preto. E eu tava numa reunião agora que é do Fórum Estadual de Alimentação, por isso que eu cheguei meio atrasada. Mas, e aí, dialogando sobre os projetos, né, principalmente os projetos do SPNAE, que é o Asmerendo Escolar, e do PAA, né, que é dentro dos municípios. E é isso aí. Estamos aí na luta, né, e fazendo uma articulação aqui com o padre Ronaldo também, lá de Batatais, né, que nosso companheiro Dom Pedro Casadalha faleceu, né, e aí a gente tava fazendo a articulação pra ver onde que ia ser, porque nós estivemos lá quinta-feira fazendo uma visita a ele e, infelizmente, perdendo um grande pensador, um grande mestre, um grande profeta, né, um companheiro e tanto aí do MSP, um companheiro do povos indígenas, quilombolas, né, na verdade, do povo pobre desse país. Então, a gente, assim, tá muito triste, né, infelizmente, mas 92 anos, né, e tava muito lúcido ainda. Isso é o que a gente vai levar aí, é a recordação desse grande companheiro que sempre esteve junto com nós aí do MSP. É isso, companheira, vamos dialogar aí. Ok, meu, Márcio Coelho. Opa, sou eu mesmo. Olá, boa tarde a todos, eu sou Márcio Coelho, pré-candidato a vereador pelo PT, tô me preparando pra fazer companhia pro meu amigo Jorge Parada, e sou secretário de cultura aqui do partido e tô aqui ansioso pra bater um papo com o João Vacari, que é um companheiro que mostrou a dignidade de quem entende bem o que é a luta. É isso aí. Obrigado, Márcio. Companheira, Tida. Olá, pessoal, sou a Tida, de São José do Rio Preto, do Comitê Lula Livre de Rio Preto, do Coletivo Feminista Lugar de Mulher Onde Ela Quiser, e do Núcleo de Ação pela Reforma Agrária de Rio Preto, que a gente atua aqui junto com a MST. E, Vacari, eu queria falar pra você, igual a Rose falou, você é gratidão, não só gratidão, mas a nossa profunda indignação por saber tudo que você passou, e o Estado brasileiro não vai fazer reparação como nunca fez, nem pros que sofreram ditadura, que sofreram tortura, né? E você ficou quatro anos, né? E eu queria dizer assim, que é uma força que você nos transmitiu o tempo todo, nesse tempo que você ficou lá, e que ninguém consegue reparar o teu sofrimento. E que a gente segue na luta, como a Neuza falou, o legado de D. Pedro nos carrega agora, né? É isso. E eu tô de vó, gente, de vez em quando eu vou sair, porque minha neta tá aqui do meu lado. Olha aqui. Dá lá, oi. Então, às vezes eu tenho que sair, tá? Obrigada. Obrigado, Tida. Rose, sua vez. Eu sou a Rose Gaspar, sou de Jacareí, fui vereadora há quatro mandatos aqui pelo PT, tenho uma folha na última eleição, e sou candidata novamente a vereadora e sou secretária de mobilização dos diretores de atual. Obrigado, Rose. Jorge Roque, nosso presidente aqui em Ribeirão Preto. Boa tarde, né? A todas e todos. Quero saudar aí a iniciativa, viu, Zé Alfredo, da Frente Brasil Popular, e saudar principalmente nosso companheiro Vacari, pela resistência, pela firmeza que encarou essa tarefa dificílima, essa perseguição que o Partido dos Trabalhadores, principalmente João Vacari, sofreu, que é típica de regimes ditatoriais. Só em ditadura, o judiciário, o sistema de justiça consegue ser instrumentalizado como foi. Eu vejo agora que, enfim, por conta dos desdobramentos posteriores, que o Moro está sob ataque, que a Lava Jato está sob ataque, e isso é bom, nós temos que fortalecer isso, mas também nós não podemos esquecer, na minha avaliação, aqueles que deram sustentável para essa prática ditatorial que a justiça assumiu. Eu sou advogado, então a gente acompanhou relativamente de perto, e vimos quantas autoridades, quantos absurdos foram praticados contra os companheiros do PT. É isso, boa tarde a todas e todos, eu vou acompanhar aqui atentamente. Obrigado, Jorge Roque. Companheiro Ricardo Luca. Boa tarde a todos e todas, eu sou Ricardo, dentista aqui em Ilhabela, vocês já viram um pouquinho aqui da vista, e tenho uma ligação com o MST também, e é uma honra estar aqui com todos e com todas e uma atenção especial para o companheiro João Bacari. Um abraço, valeu. Obrigado, Ricardo. Solange. Olá, sou Solange, do interior de São Paulo e Itapéu, dirigente da APOS e também da CIDUACOL. Também temos aqui na revista do ouvido do MST, que somos do movimento social. Obrigado, Solange. Silvana. Boa tarde, companheiros e companheiras, eu sou a Silvana, professora do Estado, e venho pelo Comitê Lula Livre de São José do Rio Preto. Quero cumprimentar o companheiro Bacari pela luta e resistência. Prazer estar aqui com vocês essa tarde. Obrigado, Silvana. Companheiro Ricardo de Menes. Boa tarde, companheiras e companheiros. É um prazer estar aqui e cumprimentar a todos, principalmente cumprimentar o João Bacari, dizer que é uma honra estar dividindo o mesmo partido que você e estar participando dessa plenária. Grande abraço. Obrigado, Ricardo. Bom, eu sou o Zé Alfredo, já fui vereador por três mandatos, mas isso no século passado, então faz muito tempo. Hoje eu estou como secretário de comunicação do PT e também faço parte da coordenação, junto com a Neuza e outros companheiros, como o Ricardo de Menes, da Frente Brasil Popular. Quero dizer que para nós é uma honra, viu, João? A sua presença, a sua disposição em conversar conosco, passar um pouco da sua avaliação, do que você está analisando em relação à atual conjuntura e também a gente gostaria de ouvir um pouco da experiência que você sofreu. Então, a partir desse momento, eu passo a palavra para o João Bacari, lembrando aqui que fizemos uma saudação ao D. Pedro e também eu relembro aqui o recente passamento do nosso companheiro José Mentor. João Bacari, por favor. Zé Alfredo, eu quero inicialmente agradecer a você, que também foi vítima dessa campanha infame que fizeram contra nós, do PT. Você também passou um pequeno período, mas foi muito humilhante, muito desgastante. Enfim, foram momentos difíceis para você aí, quando enfrentou todo o episódio que eles fizeram no último período. Quero também cumprimentar a todos, especialmente ao Jorge Roque, que é o presidente do PT de Ribeirão Preto, e dizer que a tarefa dele é uma tarefa difícil, dado todos os acontecimentos aí da região, é uma tarefa difícil de reconstrução, porque o Ribeirão Preto já foi um, digamos assim, um dos bastiões do PT, na década de 80, começo da década de 90, começo dos anos 2000, a região toda era cheia de prefeituras, vereadores, deputados, etc., etc., e depois teve toda uma política de terra arrasada. É um desafio importante aí você estar enfrentando isso para poder começar o processo de renovação, reconstrução, seja lá o nome que for. E também cumprimentar todos os outros companheiros, especialmente o Macarim. Pouca gente sabe, mas o Macarim foi supreito do Aloysio e eu também fui supreito do Aloysio durante o mandato dele do Senado. Mas, enfim, foi... E também cumprimentar os companheiros do Comitê Lula Livre, até porque esse comitê vai ter que funcionar, porque vai ter que fazer muita campanha e muita discussão, porque se não der certo a questão da suspensão do Sérgio Moro, que eu acredito que vai dar, vai ter muita atividade para poder deixar o Lula livre, porque os caras vão vir para cima para prender não só ele, como prender a todos os outros, eu, Zé Dirceu, Belúbio, todo mundo, e mais alguns que eles condenaram recentemente. Então, é importante dizer isso. Mas, eu quero só dizer inicialmente que eu fiquei quatro anos, quatro meses e 24 dias preso. Mas, com o trabalho, estudo, leitura, isso virou seis anos e sete meses. Então, eu fiquei, no meu cumprimento de pena, seis anos e sete meses. Preso fisicamente mesmo, lá, quatro anos e quatro meses. Então, só porque a gente participava de todas as atividades que tinha. Tinha curso para ensinar a grilo a falar. A gente se inscrevia e fazia. E, com isso, a gente ganhava remissão. É assim que nós fomos fazendo mais tempo de cadeia. E que, inclusive, agora, recentemente, o Tribunal do Paraná questionou isso. Disse que os tempos de leitura não valem. É uma novidade do Paraná, porque no Paraná é outro país. Mas, na realidade, vai valer, porque essa que é a decisão do Conselho Nacional de Justiça. Mas, eu quero só iniciar a minha falação, que eu vou falar aqui durante uns 20 minutos. São 16h e 26h. Falar um pouco. Eu quero começar a nossa conversa situando como que nós estávamos em 2014. Por que 2014? 2014 é quando a gente elege a presidente Dilma para o segundo mandato. Tinha sido o primeiro mandato. Nós fizemos a eleição dela, ganhamos o Aécio Neves e conseguimos fazer o segundo mandato. Já nesse período, nós estávamos sobre forte pancadaria. Não estávamos na tranquilidade. Porque já vinham, já tinha começado a Operação Lava Jato, não tinha chegado ainda na dimensão que eles fizeram depois, mas já tinha. Já tinha a zoeira toda. Bom, o Brasil, naquele período, estava se tornando uma potência regional. De fato, nós seríamos a potência da América Latina. Tínhamos, estávamos desenvolvendo tecnologia desde que nós estávamos desenvolvendo a tecnologia nuclear, a tecnologia da aeronáutica, com a Embraer, fazendo aviões, tecnologia naval, construindo navios de grande porte, plataformas de petróleo, equipamentos da exploração de petróleo no mar. E também estávamos fazendo satélite, estávamos desenvolvendo a indústria de armamento, fora todas as outras coisas que nós já vínhamos fazendo e que já era nosso forte como agronegócio, com soja, milho e etc. Mas, ao mesmo tempo, nós fazíamos um desenvolvimento que não era submetido aos interesses dos Estados Unidos, que foi o lema que, desde o início, o presidente Lula fez questão. Não somos inimigos dos Estados Unidos, mas também queremos desenvolver o nosso próprio caminho. E foi esse caminho que foi trilhado, criando parceria com os outros países. Nós estávamos indo bem nesse sentido. Tínhamos uma parceria bastante estreita com os países da África e com a China, com a Índia, ou seja, espaços que o Brasil não tinha tido, não tinha estado anteriormente a 2002. Tanto que é feito os BRICS, que é o Banco do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E, junto com tudo isso, nós tivemos a questão do petróleo, o petróleo do pré-sal. Para vocês terem uma ideia, em 2014, havia o planejamento da Petrobras, se tivesse dado certo, nós estaríamos exportando, agora, 2,5 milhões de barris dia. Exportando, ou seja, suprindo toda a demanda nacional e exportando. Em virtude de tudo que aconteceu, dos retrocessos que aconteceram na economia, no desenvolvimento tal, nós estamos exportando, hoje, um milhão de barris de petróleo dia. É pouco, mas é muito petróleo, porque nós suprimos toda a nossa demanda e exportamos, que é em virtude do pré-sal. Ou seja, em 2014, nós estávamos tendo crescimento econômico, crescimento social, está certo? E o Brasil era a referência da América Latina. Havia aí um grande número de empresas nossas que estavam atuando em toda a América Latina. A presença do Brasil era muito forte, desde o ponto de vista da produção de tecnologia, empresas, e mesmo ajudando na organização política, no debate político. Tinha recursos para isso e tinha capacidade para isso. Mas nós vivíamos um período em que o Brasil distribuía, estava distribuindo internamente, riqueza e desconcentrando a riqueza. Estava desconcentrando a riqueza. Os pobres estavam ficando menos pobres e os ricos estavam ficando um pouquinho só menos ricos. Nada de... Não tinha rico passando fome, não. Nem vivendo. Só estava... Dado as políticas de que o dinheiro do Estado pertencia a todo mundo, havia incentivos a setores que até então não tinham tido incentivos e que hoje voltou a não ter incentivos. Então, era a distribuição e distribuindo e desconcentrando a riqueza. Esse era o patamar que nós estávamos em 2014. Evidentemente, o que vem a acontecer depois disso é que começa, já tinha começado, o que é conhecido como Lava Jato, que começa em março de 2014, quando prende Paulo Roberto, perto de novembro de 2014. Prende os empresários das grandes empresas e abril de 2015 é que abrem o foguetório em cima do PT. Abril de 2015, com a minha prisão, foi que foi feito em cima do PT e dos partidos políticos, porque junto comigo foi preso o presidente do PP na época, que era o ex-deputado Pedro Correia, do Pernambuco, e também foi preso o ex-deputado, que era do PT, André Vargas. Nós fomos presos no mesmo período. Três dias de diferença. E o objetivo deles era exatamente esse, era vir e fazer... Agora nós vamos... Acabou a brincadeira, agora nós vamos desestruturar. E eles tinham uma simpatia muito forte, o Moro sempre teve uma simpatia muito forte, e era o projeto de sonho dele, era de conduzir o PSDB ao poder. Só não conseguiu isso, por causa da delação da JBS, que é um ponto fora da curva, e que eles fazem, então, na delação da JBS, eles fazem a denúncia do AS, do PSDB, e depois vai aparecendo as outras coisas do PSDB. Agora, eu só quero dizer uma coisa para vocês. Quando eu fui preso, para que você pudesse agredir a comunidade toda do PT, o projeto político, tal, etc., não bastava ser corrupto, tinha que ser corrupto e ladrão. Por quê? Ele me acusou de enriquecimento ilícito. A primeira acusação que ele faz, acima de tudo, é enriquecimento ilícito. Mas era tão frouxa a acusação que, 60 dias depois, o próprio Moro retira a acusação de enriquecimento ilícito e diz que eu não roubava para mim, mas que eu era o cara que roubava e pegava dinheiro para o PT. Eu era o corrupto do PT. E, a partir daí, começou uma pancadaria enorme, enorme sobre o PT, sobre os dirigentes do PT, governadores do PT, deputados, tudo sobre o PT. Aí teve de tudo. Teve invasão da sede, teve absolutamente tudo que podia se ter contra o partido político que foi feito pelo Sérgio Moro. Agora, tem coisas que eles não falam. Por exemplo, a quantidade de coisas que eles me acusaram, eu tive 15 processos no todo, todos os criminais. Eu já fui absolvido em oito. Oito processos eu fui absolvido e tem alguns outros que eu... Tem processos que eu não fui absolvido por convicção. Por convicção, que nem o Lula. Condenação por convicção. E aí, o que nós acabamos vendo é o seguinte, eles querem é a acusação. Eles querem é a destruição. Eles querem a inviabilização do PT como um todo. Agora, nós também, quando começa toda essa discussão de 2014, quando começa toda essa campanha contra o PT, tem uma outra campanha que vem junto, que é a campanha feita nos jornais, nos meios de comunicação pelas elites, que é a redução de direitos, que é a retomada da política não liberal. Eles vêm com a retomada, que é diminuindo o direito dos trabalhadores e o direito da sociedade, que em seguida vem o impeachment da Dilma e aí é a implementação do projeto neoliberal. Se vocês lembraram, um pouco antes do impeachment da Dilma, teve o lançamento da política do PMDB, do que seria a política do MDB, a política de transição. E a partir daí é que eles vão montando todo um escopo que é para fazer a política não liberal, diminuir o tamanho do Estado, diminuir os investimentos sociais, diminuir os investimentos que estavam sendo feitos em todas as áreas e passar de novo o Estado a pertencer aos mesmos que eram as elites, as grandes empresas, que os recursos deveriam ser destinados a essa camada social. Porque nós sabemos, todos nós sabemos, o recurso do Estado ele é limitado, ele tem um tamanho. Se eu dou mais para A, eu dou menos para B. Se eu dou mais para B, eu dou menos para A. É uma coisa simples de resolver. E a parte que estava ficando, que estava perdendo espaço, volta com o debate da política neoliberal, fazendo toda a política de retirada de direitos da sociedade, dos investimentos que eram feitos, para retomar esse dinheiro que vai necessariamente para o financiamento das grandes empresas e da política rentista dos grandes bancos. que é o que acabou feito. E, ao mesmo tempo, com isso, eles vão construindo, está certo? Eles vão construindo uma visão de que a previdência era excessivamente benevolente para os trabalhadores, está certo? O custo dos salários era excessivo e toda vez que você diminui os salários, você diminui o poder de consumo. Diminuir o poder de consumo vai trazer uma produção menor. E a mesma coisa os benefícios previdenciários. E era constante a retomada do discurso político de narrativa contra o PT. Contra o PT como centro da situação. Porque não foi atingido o nosso parceiro PCdoB, PSB, esses não foram atingidos. Era contra o PT, contra o PP, depois acabou girando em torno do MDB, do PMDB, e depois, por último, agora mais recente, quando não tinha mais jeito, começaram a pegar o pessoal do PSDB. Então, temos toda essa política colocada e que eles vêm numa linha de cortar os direitos que estavam previstos na Constituição de 88. O juiz e o juiz Sérgio Moro nesse período tinha todo o apoio da imprensa. Da imprensa, de A a Z, apoiava ele. Com isso, nós tivemos uma destruição de empregos e o que eu acho mais grave de tudo foi a capacidade de produção tecnológica que nós perdemos. Nós perdemos muita capacidade de produção tecnológica nesse período, porque esse era o objetivo real da situação. Devolver o Brasil ao patamar de antes, ou seja, que nós somos produtores de produtos primários. Vamos produzir o agronegócio, vamos produzir planta cana, soja, milho, café, vamos vender minério, petróleo, etc., etc., mas não vamos poder fazer a industrialização deles. Era esse o centro da questão. Era isso que eles queriam e que eles queriam fazer com que acontecesse conosco. Foi exatamente isso que é o modelo que eles estão colocando em determinado. Isso trouxe uma crise na economia brava. Hoje, a crise econômica está escondida, um pouco escondida, embaixo da crise sanitária, porque tudo a pandemia, a pandemia, a pandemia, mas a hora que acabar a crise sanitária, vocês vão ver o tamanho do buraco da crise econômica que tem estabelecido. Começa a falar em 20% de desemprego, os mais otimistas falam em 20% de desemprego, considerando isso, considerando aquilo. Mas, ao mesmo tempo, você vê a reação do governo que quer criminalizar todo mundo e todos, que é o governo Bolsonaro, quer criminalizar todos e todo mundo. Para que isso? Para que faça, que impeça as pessoas de se mobilizarem, de saírem na luta, de se organizarem para reivindicar. Então, todos os movimentos são criminalizados, seja o MST, os sindicatos, o movimento de moradia, o movimento de saúde. Qualquer movimento que seja constituído, eles vêm com o mesmo modelinho da criminalização daquele movimento. O movimento de mulheres, o meio ambiente, a intensificação da política de privatização. E aí, para o meu espanto, a questão do dólar. O dólar está a 5,40, 5,50 e ninguém fala nisso. É como se não existisse, se não tivéssemos um problema chamado dólar. Ah, não, está indo muito bem porque o agronegócio vende mais e fatura mais, enfim, é mais dinheiro que entra, mas é um grande problema o dólar a 5,40. Porque isso daí significa todo o impedimento de financiamento de todo mundo. agora, esse é o governo que nós temos e nós temos do lado de cá o PT. Como nós estamos? Nós conseguimos manter a bancada, perdemos pouco, mas diante do resultado de todos os partidos, nós fomos o que conseguimos manter, ficamos ainda, mas existe uma política de segregação dos outros partidos. os outros partidos não querem e todo o tempo procuram segregar o PT e isolando o PT para que evite que nós possamos fazer política de crescimento. Eu sou da tese que nós vamos ter muita surpresa nesse período, porque o PT vai ter mais votos que muita gente imagina e vai eleger bastante gente, mesmo na disputa municipal, que é uma disputa mais do poder local, mas vai ter crescimento nesse sentido. Então, eu acho que nós vamos fazer aí, vamos começar a construir um pouco o retorno, fazer a renovação das novas políticas, porque a política do governo Bolsonaro é muito ruim. É ruim para o Brasil, é ruim para o mundo, é ruim para todo mundo. Nem a direita americana gosta do cara. Tamanho como ele é tão nocivo que até a direita americana falou, não, 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 estamos agradecidos. Por quê? Porque ele faz um governo de completa submissão e que não atende nem mesmo os interesses. E agora nós estamos brigando com os nossos principais aliados no mundo todo. Nós temos a China que é o nosso principal aliado comercial, estamos brigando com a China, estamos brigando com a Europa, enfim, nós vamos ter que se virar vendendo produto para os Estados Unidos, achando, eles acham que os Estados Unidos que vai trazer a solução para o nosso problema, mas não é. brigamos com a Argentina, brigamos com não sei quem, tudo quanto é confusão que tem, o governo Bolsonaro sempre acha um meio de criar uma confusão de forma de se intrometer. Olha, o aspecto da Venezuela, durante o governo do PT, durante os dez anos do governo do PT, a Venezuela comprava, em média, 10 bilhões de dólares por ano de produtos do Brasil e pagava rigorosamente em dia. porque havia toda uma política voltada para poder dar suporte a esse tipo de comércio. Hoje, nós não vendemos mais nada para a Venezuela, mas não é só para a Venezuela, caiu a nossa produção, a nossa venda por ente médio, caiu para a Europa, caiu para o Mercosul, caiu para todos os lados. Ora, se nós não produzimos, nós não geramos riqueza, se nós não produzimos, nós não vamos gerar emprego aqui dentro, porque nós temos que, só a economia nossa, a nossa economia não dá sustentação, é preciso que a gente tenha todas as outras coisas. E que aí a gente vai ter, quando nós produzimos riqueza, nós temos dinheiro para investir em todos os setores, para poder investir em saneamento básico, poder investir em uma política de financiamento da agricultura, dos pequenos proprietários rurais, para poder financiar a reforma agrária, mais do que isso, financiar a educação, financiar a saúde, e a gente vê acontecendo tudo ao contrário. E o que mais me causa espanto é o sentimento de que as elites empresariais, elas ficam todas paradas, não sei se estão acovardadas pelo medo ou se sempre foram covardes assim, mas eles estão, eles não têm coragem, eles estão vendo que eles estão perdendo, eles estão vendo prejuízo todos os dias, estão vendo a situação todos os dias e ficam absolutamente parados. A pouca reação que vem é de alguns setores que nós temos ainda organizado, que são alguns sindicatos que estão conseguindo dar resposta, estão indo para cima, alguns movimentos sociais que conseguem dar resposta, mas a grande maioria, a grande maioria fica assim, e nós estamos vendo que essa política econômica que vem sendo feita, como eu já disse, é ruim para o governo, aliás, é uma política ruim para o Brasil, é uma política ruim para o mundo, fora o risco da corrida armamentista, que eles querem fazer uma grande corrida armamentista, mas com viés, eles querem comprar tudo fora. Se no governo Lula a gente estava desenvolvendo para fazer os navios de guerra, os submarinos, tudo aqui, os aviões que iam ser feitos, parte ia ser feitos aqui, etc., hoje, esse viés está, acabou o debate do desenvolvimento industrial nacional, acabou o debate do conteúdo nacional. Se tinha esse debate na década nos governos do PT, hoje não existe mais. As plataformas de petróleo da Petrobras são compradas na Índia, na China, na Coreia, sei lá, onde tiver eles compram, não fazem mais aqui. A política de desenvolvimento da indústria aeronáutica praticamente acabou, armamento praticamente acabou, acabou, enfim, todas as políticas que trazer capacitação tecnológica para a gente foram eliminadas. Nós chegamos a fazer satélites aqui e lançar satélite. Hoje já não se tem mais notícia disso, da praticamente, mas somos campeões de exportação de soja, milho, minério de ferro, essas coisas, que eu acho que é muito ruim para a economia brasileira, porque são produtos de baixo valor agregado, tínhamos que ter mais valores agregados, produzir produtos com maiores valores agregados. Então, é um pouco como eu vejo, como eu vejo até onde nós chegou. E para finalizar, eu quero dizer o seguinte, a questão da prisão é ruim, é muito ruim. E nós temos que fazer uma campanha forte que o Sérgio Moro seja considerado suspeito e temos que fazer uma campanha forte no sentido de que todos os abusos cometidos pela Lava Jato sejam revistos. E que condenação, para existir a condenação, tem que ter prova e tem que ter materialidade. Quem é advogado sabe o que é isso. Tem que ter a prova, por isso que o pessoal diz, tem que ter o corpo e a arma. Dificilmente condena alguém sem ter a prova e a materialidade. E eles passaram, no Paraná, na Justiça Federal do Paraná, passaram a condenar somente por convicção, que foi o caso do Lula, o meu, e vários outros casos, que é convicção. Eu tenho a convicção que ele participou, portanto, se tem prova, não tem prova, não interessa. E isso fere toda a legislação brasileira. Isso fere os direitos da cidadania, porque hoje fazem isso comigo, amanhã pode ser com o Bacarim, pode ser com o Jorge Parada, pode ser qualquer um, porque se vale para um, vale para todos. Então, nós temos que garantir que o Estado de Direito Democrático seja fortalecido e, acima de tudo, respeitado. Então, José Alfredo, é um pouco isso que eu coloco aí no debate para vocês e estou aí aberto à disposição, sabendo que nós temos que atravessar esse período, dirigindo e se preparando, porque nós temos que ganhar, não só fazer um crescimento bom nas eleições municipais, elegendo prefeitos e vereadores, como também aumentar a nossa bancada federal e, mais do que isso, ganhando a presidente da República, porque a gente possa voltar a fazer as políticas que nós tínhamos feito no período anterior. E agradeço a atenção. João, parabéns. Muito obrigado aí pela sua exposição, pela sua lucidez. Eu gostaria de abrir, está fácil aqui para controlar, começando pelo Machado, que eu sei, viu, João Vacari? Machado é o nosso pré-candidato aqui em Ribeirão Preto, a prefeito. Ele vem do Ministério Público, já conversei com você sobre ele, já combinamos algumas coisas. Eu sei que ele tem algumas lives ainda para frente hoje, está trabalhando muito nisso. Quero começar com ele para fazer uma intervenção, uma pergunta, ficar à vontade, viu, Machado? E depois a gente passa para os restantes conversar com você e aproveitar esse momento que é um momento, assim, excepcional para nós, histórico. E volto a dizer, para nós é uma honra, Vacari, ter você aqui compartilhando, ouvindo a sua experiência, a sua voz, é realmente emocionante, muito emocionante. Muito obrigado. Machado, pode começar? Posso? Boa tarde a todos, companheiros, companheiras. Boa tarde ao João Vacari. Eu vou fazer uma intervenção meio breve, Zé, porque eu estou indo para aquela live lá, Juristas para a Democracia. Gostaria de ficar mais aqui para continuar ouvindo o João, mas tem esse compromisso agora às 17. Bom, eu queria dizer o seguinte, que isso tudo que o Vacari disse realmente é algo que todos nós, com o que todos nós concordamos. Eu sou da área do direito, não sei se o Vacari sabe, fui promotor de justiça há 31 anos e sou professor de direito na Unesp, e desde o Mensalão, quando já começaram aquela, de 2005, aquelas condenações com base na teoria do domínio do fato, com aquela atuação intensa da mídia apuando o Supremo Tribunal Federal, uma violação de alguns direitos constitucionais como o princípio do juiz natural. Desde lá, eu fiquei muito intrigado com aquilo, eu nunca tinha visto isso, porque eu sou um profissional do direito da era da Constituição, eu me formei com ela, trabalhei com a Constituição, portanto, com a nova ordem constitucional, que é uma ordem democrática, eu nunca tinha visto o juízo de exceção, o Estado de exceção, e começou a me chamar a atenção desde o Mensalão. Eu comecei a me debruçar sobre a questão jurídica do Mensalão e logo em seguida veio o Petrolão. confesso que eu já estava alarmado com o Mensalão e depois não esperava um tsunami como foi o Petrolão em cima do devido processo legal do Estado Democrático de Direito, das liberdades fundamentais que compõem o núcleo ético do Estado de Direito. e essa destruição institucional, jurídica, que também foi acompanhada da destruição econômica, essa destruição é mais ou menos o retrato do que o Vacari disse aí, o Vacari dá um testemunho, um depoimento, tinha muita curiosidade de ouvi-lo, muitas perguntas a fazer, porque, veja, o Vacari aguentou essa onda toda aí, essa violência institucional representada pela Lava Jato, pela irresponsabilidade desse moleque, Sérgio Moro, que aguentou firme esse rol de injustiça que veio sobre ele e a gente, por exemplo, nem sequer se lembra do tesoureiro de campanha do Aécio, se lembra nem do nome, nem sabe o nome, nem os petistas, lembra quem foi o tesoureiro de campanha do Aécio, do Alckmin, do Serra, do Fernando Henrique Cardoso e os nossos, Delúvio, Vacari, foram acusados publicamente, foram execrados no pelourinho eletrônico da mídia, foram atirados ao Cárcem e todo mundo, até uma criança, hoje, sabe o nome dos nossos tesoureiros e ninguém sabe o nome dos tesoureiros dos outros, o que dá bem a medida da seletividade da operação Lava Jato e de tudo o que as outras instâncias também fizeram apoiando a aventura desse juiz de Curitiba, que eu acho que deve ter um respaldo muito grande aqui dentro da mídia e lá fora do Departamento de Estado e de Justiça norte-americano, porque um juiz de direito de uma província não teria todo esse poder se fosse depender apenas da caneta dele, do conhecimento jurídico dele, que a gente viu que não é tão grande. Então, eu queria lembrar uma coisa, Vacari, que também me chamou muita atenção nesse percurso todo, foi quando começaram os abusos do Sérgio Moro e fizeram uma representação ao TRF lá de Porto Alegre contra os abusos do Sérgio Moro. E aquele trio do TRF lá que referendou tudo o que o Sérgio Moro fez, arquivou a representação sobre o argumento de que a questão da Lava Jato, da Petrobras, que a Lava Jato apurava, era uma questão excepcional e que, portanto, o juiz Sérgio Moro estava autorizado a decidir fora do regramento legal. Eu nunca tinha ouvido isso e fui obrigado a ver isso no papel. Ou seja, um tribunal federal estabelecendo formalmente, declaradamente, indissimuladamente para quem quisesse ver, ouvir e ler que o juiz Sérgio Moro estava acima da lei. E tanto estava que cometeu vários abusos, vários crimes que podem ser traduzidos, resumidos naquele emblemático crime de violação do sigilo das comunicações telefônicas dos presidentes Dilma e Lula. E bastou um simples pedido de desculpa para o Supremo Tribunal Federal para que o crime dele fosse esquecido. Quer dizer, isso tudo revela o quanto de exceção, de excepcionalidade que se instalou no país neste momento para destruir o maior partido de esquerda do Brasil e da América Latina para destruir o seu legado e as suas lideranças. Eu confesso que não esperava ver algo assim e tenho uma profunda admiração por pessoas como o João Vacari, Neto, eu já falei isso para o Zé Alfredo, que souberam resistir diante dessa violência e resistiram calado, resistiram com firmeza, resistiram com convicção e, portanto, acho que a esquerda, sobretudo o PT, tem uma dívida muito grande com essas pessoas como o João Vacari, poderia nomear outros, o Zé Dirceu, etc., que resistiram bravamente, que tinham não só a convicção do próprio dever cumprido, não tinham só a convicção da própria honestidade, mas tinham, sobretudo, a consciência histórica de que estavam desempenhando ali, pagando com a própria paz, com o próprio corpo, com a própria liberdade, desempenhando ali um papel histórico fundamental para que a gente pudesse resistir e agora dar a volta por cima. Então, eu não vou fazer pergunta ao João Vacari, só agradeço a chance e o privilégio de poder dizer tudo isso que eu pensava de viva voz e de corpo, embora virtualmente, de corpo presente ao João Vacari Neto e, para mim, teve, nesse período todo, uma atitude estoica, heróica, de resistência a quem nós todos devemos aplaudir. Muito obrigado. Obrigado, Machado. Só lembrando a você que, de fato, quando o TRF4 tomou essa decisão, o Sérgio Moro passa a condenar sem provas e sem materialidade, somente pela confissão sobre o seguinte argumento. Eu fui condenado várias vezes com esse argumento, de que o crime de colarinho branco é muito difícil de ter provas. Então, em virtude disso, ele condenava sem nenhum tipo de provas. Agora, isso tudo fez parte da narrativa para destruir aqueles que queriam mudar o país. Como ele é extremamente conservador, ele se juntou, como você já disse, com os pensadores da política norte-americana, dos Estados Unidos, Departamento de Justiça e FBI, e foi tratorando tudo. Se no mensalão teve o domínio do fato, que já foi uma agressão, nós tivemos na Lava Jato o desrespeito ao juiz natural, o promotor natural, a ausência de provas e a ausência de materialidade. Quer dizer, os promotores que nos condenaram, nenhum poderiam ser, porque fora quem levou para Curitiba um problema que era do Rio de Janeiro e mais, era da Justiça comum, não era nem da Justiça Federal. mas, enfim, é o que foi feito durante um período que tinha como objetivo destruir um significado político da sociedade brasileira. E agradeço as suas palavras, foram bastante confortantes. Muito bem. João, eu vou pedir licença para sair, para continuar discutindo isso lá numa outra live agora. Ok. Espero reencontrá-lo outras vezes, foi um grande prazer, Macari. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado, Machado. Boa tarde. Pessoal, as inscrições estão abertas, a gente pode se manifestar. O Ricardo Gimenez já colocou aqui que quer fazer uma intervenção. Está preparado, Ricardo? Ricardo Gimenez? Ricardo Gimenez. Tem dois, Ricardo. E a Ana também. Então, se o Ricardo não está por aí, vai a Ana Carolina. Pode ser, Ana? Depois a Cristiane, depois a Neuza. Legal. Pode, pode sim. Tudo bem, gente? Boa tarde. Desculpa o atraso. Eu estava em outra reunião e a gente está desse jeito. Na verdade, Zé, eu queria saber, porque, assim, eu sou professora de direito penal, e eu estou acompanhando todos esses absurdos que têm sido feitos desde o caso Mensalão e que aí passa pela Lava Jato e se aprofundam esses absurdos, esse processo, e sempre acompanhando o Supremo Tribunal Federal. E a gente sabe que o Supremo é uma instância política, como foi no Mensalão e como está sendo agora na Lava Jato, uma instância de disputa mais política do que jurídica. depois daquela interpretação bizarra do domínio e do fato que eles fizeram, que eu olhei e falei assim, não, peraí, o que eu estudei não era isso, e o próprio Oxin veio falar que não era nada daquilo. Eu queria conversar um pouquinho com o Vacari sobre se ele tem, quais são as expectativas em relação ao julgamento do Supremo em relação aos casos do Sérgio Moro, né? Porque tem tido algumas decisões positivas, mas a gente tem essa expectativa, vocês têm, enquanto avaliação política mesmo, tem essa expectativa de que haja uma reversão nesses processos do Sérgio Moro? Ok, Carol. Acho que o João está ouvindo, mas vamos ver se ele já te responde agora ou se não a gente já passa para o Ricardo emendar. só um instantinho, Carol. Deixa eu ver. Pode fazer, passa para o Ricardo, depois a gente responde as duas juntas. Está ok. Tem mais gente inscrita e você controla, ok, João? Vai, Ricardo. Ok. Ricardo e o Luca. Está ok. João, a gente... Está muito baixo. Ricardo, o seu som está falhando. o seu som não está bom. Estava bom anteriormente? Está baixo. Vê se melhorou? Está baixo. Está baixo? Deixa eu vir aqui perto, então. Está escutando? Melhorou? Chega mais perto do microfone. Eu estou pertinho aqui. Eu estou quase engolindo. Está ruim. Não está dando para ver. Eu não consigo ouvir. Bom, Ricardo, enquanto você dá um acerto aí no seu microfone, a Cristiane Girotto pode falar agora. Depois a gente volta para o Ricardo. Ricardo Luca. Cristiane. Neuza Paviato. Está a postos? Esse é um dos problemas da Olayri, né? Mas, assim, é muito impressionante a fala do João Vacari. A gente fica pensando, né? Toda essa resistência que ele teve, não sei se seria bem uma pergunta, sabe, o João? Mas, toda essa resistência, a gente sabe o que é isso nós do MST, né? Porque esses ataques políticos, esses ataques pessoais, esses ataques todos que vêm acontecendo, imagine nós, que já vêm levando isso e trabalhando e tentando passar por cima de tudo que esses governos vêm fazendo, né? e, principalmente, o governo. Teve o governo Fernando Henrique, agora o governo Bolsonaro, que é um caos para nós, né? Então, tirada todos os direitos. Então, a gente sabe que essa questão da resistência que você passou, né? é muito grande e a gente tem conhecimento disso porque nós temos vários companheiros nossos com processos, né? Que processos por ocupações de terra que é legítimo, né? É uma luta legítima, a luta pela terra, a luta pela reforma agrária. Então, a gente é considerado como bandido. Então, você imagina, né? A fala desse governo aí, Bolsonaro, Morão e outros aí, Dória, que MST é bandido, né? MST ocupa terra, né? MST, então, a gente já tem todo esse conhecimento aí de tudo que acontece. Então, nós somos muito solidários com tudo que você passou, né? E essa coragem, né? De estar colocando aqui para nós essa realidade toda, né? O que esse Moro é um bando de moleque que hoje nós estamos sendo o governo hoje, o Brasil está sendo administrado por moleque, por pessoas irresponsáveis, né? Pessoas que não têm amor ao seu ser, o outro ser humano, né? Porque nesse momento, como você diz, terminando essa pandemia, ver o buraco que vai ficar nessa questão econômica, né? E aí eles levam essa questão econômica hoje, de uma certa forma, né? Que dá a impressão que isso é que vai resolver agora, nesse momento que passamos com quase mais de 100 mil pessoas mortas, né? Então, é um absurdo, né? Esse governo, o que ele fez, né? E todo esse processo que aconteceu antes da Dilma, né? Que foi levado com o processo da Dilma, depois o processo que houve com Lula e com todos os companheiros que fazem parte do PT. Então, é assim, é uma atrocidade, né? A gente sabe que nós estamos trabalhando com gente fascista, bandidos, né? E que hoje estão lá. Estão lá e estão acabando com tudo, né? E como que a gente vai se mobilizar, como que a gente vai a partir desse momento que vão acontecer aí nos próximos períodos, que nós estamos também dentro do movimento fazendo essa análise, que vai ser um momento e períodos muito difícil, né? Então, assim, a gente agradece muito você com toda essa coragem, essa resistência sua, né? E falar que estamos sempre solidários aí, né? Com companheiros que sempre ajudou dentro de um processo para que a gente tivesse um mundo melhor, um Brasil melhor, né? E, de fato, junto com todos os companheiros para que a reforma agrária acontecesse. Então, assim, não é nem de pergunta, mas como que a gente poderia, né? E aí que a Ana Carolina colocou aí alguns sinais que hoje estão atingindo, né? Favoráveis, né? Algumas coisas que vêm acontecendo lá no FPJ. O que que você acha que poderia estar acontecendo aí com o Moro, com essa Corjo, né? Com todo esse ponto que vem acontecendo hoje, que vem aparecendo aí tanto nas redes. Quem que está interessado aqui? É você ou, doutor Oswaldo? para você fazer um pouco esse quadro geral, né? Tem algum telefone aberto aí. Porque ontem mesmo, né? Apareceu aí 72 mil, mil, né? Milhões, né? Mil aí, sem imagens. Eu já perdi até as contas, sabe, João? Tem tanto dinheiro que esses caras estão roubando e ninguém fala nada, né? E não conseguem fazer nada. Então, eu queria que você, de fato, colocasse um pouco essa questão do que vem acontecendo agora também nesse momento, tá? É isso. Deixa o Zé Alfredo. Ok, João. Vou responder aqui as duas, a Ana Carolina e a Neuza. É o seguinte, primeiro que o STF, ele foi, ele é fruto da Constituição de 88, né? Antes não tinha STF, só tinha o STJ e que ele foi estabelecido como um tribunal constitucional, que era para fazer, verificar se está ou não cumprindo a Constituição no seu amplo entendimento. Agora, o que teve durante todo esse período foi quem puxou um pouco, quem começou puxando para sair fora da regra jurídica foi o STF com o Joaquim Barbosa. quando ele cria todo aquele julgamento, que julgou pessoas que, inclusive, não deveriam ter sido julgadas lá, como o Delube, o Zé Dirceu, etc., que não tinham foro para ser julgado lá. O Genuíno era deputado, tinha, mas os outros não tinham, e criou-se toda uma situação de que não se devia observar a legislação, as regras do Código Penal. Aí, lógico, se estabeleceu. O mais importante dizer é que naquela turma que estava julgando tinha um cara que era assessor da Rosa Weber que chamava Sérgio Moro. Ele acompanhou o Mensalão ouvindo todos os bastidores e depois ele voltou para o Paraná e ficou arrumando como ele ia poder fazer as investigações que não foram feitas no STF. E a partir daí foi que ele estabeleceu a questão do foro, construiu o foro especial da Petrobras no Paraná para que ele fosse o juiz. Então, ele já fez uma pequena manobra. Ele manobrou em cima do foro que deveria ser no Rio, se tivesse, de fato, as coisas, deveria ser no Rio, deveria ser na Justiça Estadual e acabou sendo na Justiça Federal no Paraná por causa das manobras que foram feitas. Agora, nós, eu tenho uma forte convicção de que ele, está certo, vai ser considerado suspeito, vai ser julgado e vai ser procedente à suspeição dele frente a todos os devaneios que ele fez com o Código Penal, com o Código Criminal na questão da Lava Jato. Essa é a minha opinião. Já está, tem dois votos e tem, faltam três para votar. Dois é o Lewandowski e o Gilmar Mendes, que já deu demonstração na última semana que não vão votar a favor dele. E o voto do desempate vai ser o voto do Celso Mello, que com certeza é o outro que tem uma visão garantista. O que está em jogo aí é se vale tudo ou se garante os direitos do cidadão. É isso que está em jogo. É isso que vai ser julgado. Quando se fala da suspeição, a suspeição é isso, é um juiz que se conduziu mal fora da lei, fora da regra criminal para condenar pessoas que ele não gostava. Então, eu acredito que vai ter a suspeição dele. E a outra coisa que vem junto com isso, que eu acho que é importante, é que há uma tentativa do governo, do parte significativa do Poder Judiciário, que é a criminalização dos movimentos, seja ele qual for. Você vê aí que tem sindicato que vai fazer greve e eles decretam que tem que ter 80% trabalhando. Em dias normais, talvez não tenha 80% da fábrica trabalhando. E o juiz decreta, vocês vão fazer greve? Ok? Mas tem que ter 80%, ou seja, tem que trabalhar mais do que em dias normais, porque sempre tem gente em treinamento, não sei o quê, doente, isso, aquilo, outro. Aí eles falam que tem que ter 80% funcionando. Então, isso é uma forma de combate aos direitos que tem, que é o direito de greve, assim como o direito de reivindicar melhorias da sociedade, a questão da reforma agrária, do proprietário rural, do pequeno produtor, etc. Então, acho que essas coisas são um debate que o PT sempre fez e vai continuar fazendo. Por exemplo, agora a questão do emprego. Temos que fazer o debate do emprego, dos salários, dos direitos, enfim, temos que continuar debatendo. E mais uma coisa só que eu acho que é importante, é o seguinte, houve no Paraná um alinhamento. O Sérgio Moro condenava, o TRF4 sacramentava, a quinta turma do STJ, capitaneada pelo ministro Félix, concordava e o Fachin arrematava. Eram todos do Paraná. Se você pegar essa lista aí, quase tem um só que não é do Paraná, o resto é tudo do Paraná. O Fachin é do Paraná, o Fischer é do Paraná, o Gebran é do Paraná, o Moro é do Paraná e tem um outro juiz que é do Paraná e tem um que era de Santa Catarina. Então, houve um alinhamento. E para você escapar disso, eu fiquei quatro anos e quatro meses e o Fachin nunca colocou em julgamento um habeas corpus meu. Nunca. Não teve, não existia, ele chegava lá, ele engavetava, 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 ele não conseguia julgar. Então, é a realidade que a gente vivia, é a realidade que nós vamos ter que se contrapor. E um detalhe, acusam de ter tido desmando na Petrobras. As comissões e licitações da Petrobras no início, quando todo mundo acreditava que era uma questão de provas e não provas, iam depor nos processos movidos. E chegava lá e falava, mas não teve, não teve qualquer tipo de arranjo. O que aqui nós fizemos assim, sabe o que o Sérgio Moro fez? Proibiu as comissões da licitação serem testemunhas de qualquer um que fosse. Simples assim, não, vocês não vêm mais aqui porque não é isso que está em debate, vocês não estão entendendo, mas não teve isso que o senhor está dizendo. É melhor vocês não virem mais. Aí ele, todo mundo entendeu que não ia mais poder fazer o debate da forma como devia ser, que é a comissão de licitação mostrar que não teve a sacanagem. Mas, a regra foi outra, não foi a regra legal, foi a regra do escambo, a regra do que vamos dar um jeito. Vamos lá. Bacardi, nós temos ainda o Ricardo Luca, a Cristiane, o Bacarinho, o Jorge Roque, o João Lister e o Márcio Coelho. Vamos começar com o Ricardo. Oi? Vamos fazer um bloco ou faz dois blocos? Dois blocos, né? Vamos ver, vamos sentir. Tá bom. Ricardo, Ricardo Luca. Melhorou o som? Melhorou. Melhorou. Ah, legal. João Vacari, a gente sabe que a Globo teve uma participação imensa aí nesse processo, desde o impeachment da Dilma um ano antes e ela veio querendo destruir mesmo o partido nesse tempo todo. E parece que na última semana, nos últimos 15 dias, fizeram alguns editoriais retrocedendo um pouco, aliviando um pouquinho. E parece que ela também levantou a suspensão do Moro. O que você está achando disso? Perfeito, Ricardo. Obrigado. Cristiane. Obrigado, senhor. Cristiane. Oi, eu já estou aqui. Oi, Vacari. Primeiro, eu queria te agradecer pelo exemplo de dignidade que você deu para a gente. E a minha pergunta, nem sei se é tanto uma pergunta ou um apelo, porque eu vi a nossa militância ficar apática no julgamento do Zé Dirceu, apática na sua prisão, se mobilizou bastante com a prisão do Lula, mas eu vejo que está tendo uma desmobilização depois que ele foi solto. E como que a gente vai fazer, marcar esse julgamento do Zé Dirceu se a gente não se mobilizar? Eu vejo a nossa militância, os nossos pré-candidatos muito mais na campanha fora Bolsonaro do que a Nula-STF. É isso. Obrigado, Cristiane. Bacarim. Esse Bacarim está por aí. Está inscrito. Está com o microfone fechado. Oi, oi. Oi, Bacarim. Eu acho que a essência da fala do Bacarim nesse momento é a gente fortalecer a luta na justiça mesmo e tentar aprovar a suspeição do Moro. Agora, e ter que jogar força nisso aí e priorizar. Mas eu penso que a gente também teria que começar a olhar a sociedade brasileira não só do seu ponto de vista da nossa racionalidade. difícil isso para nós. A gente tem uma racionalidade, uma visão de mundo que foi construindo nas lutas, nas leituras, nas formulações, o partido avançou nisso. E aí a gente se depara com uma sociedade que tem outros apelos. Algumas pessoas já falaram aqui hoje é uma vergonha o que está acontecendo. E é verdade. Agora, por que um presidente que não se preocupa com 100 mil mortos no país, que não se preocupa com o aumento do desemprego, que diz que o desemprego é culpa dos governadores, que corta direitos, por que esse presidente e não se toca? Eu acho que a gente tem que perceber esse tipo de coisa. ele não se avecha em nenhum momento das denúncias que atingem a família dele. E ele, não são 90 milhões, são 92 mil cheques sistemáticos para a primeira-dama, desculpe, não amém, é a Michelle, a mulher do Bolsonaro, a Michelle. Nós estamos vivendo algo no país que eu acho que a gente poderia chamar de banalidade da seiva e egoíce. Isso está ficando padrão, ficando normal, não tem problema. Então, todo aquele movimento da moral, da ética, aquilo é hipocrisia. Foi hipocrisia contra nós, evidente. Isso está ficando cada vez mais claro. Mas, eles estão assumindo uma posição que tudo bem. E aí, nós nos admiramos. Eu acho que nós temos essa dificuldade. Por que que os empresários, o Vacara levantou esse ponto, por que que os empresários não reagem, as empresas estão quebrando, eles não reagem. Por que que uma parcela da população também é atingida duramente, a taxa de desemprego agora, não é só o número de desempregados? É a subutilização, 30% dos empregados estão subutilizados. E o número de desalentados que pararam de procurar emprego aumentou 30%. São terríveis. E o homem continua com esse discurso fácil, maneiro, que a gente denuncia, mas que atinge uma parcela da população. E se mostra favorito para a eleição de 2022, terrível isso, terrível. Então, eu torço, viu, Vacari, que a gente tenha de fato bons resultados agora na eleição de 2020, que mostre que a gente está conseguindo recuperar o nosso apelo junto à população. mas se a gente não conseguir entender direito o que é esse fenômeno, esse fenômeno Bolsonaro, que não tem nada de bom sob a nossa racionalidade, mas tem apelos populares, populares, importantes. Isso que nos constrange. Mas nós temos que sair do constrangimento e tentar uma explicação para isso, para encontrar uma saída para essa situação, em favor da população. A população brasileira está indo para o... O Bolsonaro atrai bandidos, queimar a Amazônia, isso é muito bom para muito fazendeiro, muito madeireiro, muito garimpeiro. Tem apelo, tem apelo no setor econômico e tem apelo na população por um viés ideológico, sei lá, que desgrama é essa. Então, a nossa racionalidade é insuficiente, ainda mais a racionalidade dos nossos sindicalistas e muita gente na frente de trabalho que conseguia fazer grandes greves, parar as fábricas, mostrar a força. Isso também está sendo desfeito. Nós precisamos começar a discutir mais, entender o Bolsonaro não só com uma vergonha, que ele é mesmo, mas entender o seu apelo popular. É 30%, 35%, mas o que impede dele ser tocado do poder e faz com que o Brasil morra muito mais gente do que deveria estar morrendo por essa epidemia. É duro, mas temos que pensar mais um pouco. João, o que você acha? Oi. vamos ouvir mais gente? Vamos. Ok. Jorge Roque, nosso presidente. Bom, muito boa, viu, Vacari, a fala, a palestra. E algo que você disse me chamou atenção, porque é algo que eu considero também bastante surpreendente, que é a ausência de reação de setores do capitalismo brasileiro que são dependentes do Estado, melhor dizendo até, são dependentes em última instância até de um projeto nacional de desenvolvimento e esse projeto foi dissolvido, ele foi destruído e esses setores não reagem a se essa chamada, vamos dizer assim, entre parênteses, burguesia nacional, que você pode chamar de burguesia interna, etc. Você tocou nesse assunto que você acha um pouco surpreendente também, você tem alguma hipótese para explicar essa ausência de reação desses setores que estão aceitando ser destruídos, calados? É isso. Obrigado, Roque. O Lister, John Lister. O John Lister, o que você está fazendo aí, Ribeirão, meu? Abre o microfone. Alô, oi, agora, está me ouvindo? Estou, o que você está fazendo em Ribeirão Preto? Legal. Caralho, muito feliz de ter novamente reinserido nos nossos espaços de debate, viu, companheiro? Estou muito feliz mesmo. Gostaria de colocar para você uma questão que eu creio que permeia, permeia, todos nós que estamos no partido. Como você viu, tendo a sua verdade tolida, né, você viu aquilo que grande parte da esquerda nos acusa de excesso de republicanismo, né, na condução de organização de todas as ações registradas das ações do Joaquim Barrosa, que é o ministro da Justiça, da Justiça, Cardoso, também, muito acusado naquela época, Dilma, de fazer reações mais contumentes, né, nós temos caladas na América do Sul, Bolívia, no Equipo, de situações em que se busca também enfrentar aspecto do lawfare, né, eu vou te perguntar, há uma outra possibilidade, uma outra estratégia para enfrentar isso, que não seja nem achado, nem tanto a lulinha para o amor, como você, lá, tolido na sua verdade, recebeu com essa paciência de monge, eu, por exemplo, para eu te dar uma expressão, característica sua, aqui de fora, eu estava roendo muito mais do que a unha, estava roendo, como você vê isso, como seria um enfrentamento, se houver, como que seria esse enfrentamento desse republicanismo, como é que você vê isso? Vamos falar desse ciclo, João? Vamos. Depois, pessoal, para encerrar, fica o Márcio Coelho, a Denilson e o Guilherme. E a gente pode encerrar por aqui, não é? Ok? Vamos, então, primeiro, respondendo a indagação do Ricardo, o que acontece com a Globo? Primeiro, a Globo, do ponto de vista ideológico, ela é neoliberal, ela não tem nenhum grau de comprometimento conosco, certo? mas, ela está vendo que todos aqueles preceitos que os liberais pregam estão sendo desrespeitados. Esse é o problema da Globo. Ele quer, mais cedo ou mais tarde, ele vai trabalhar para fazer censura à imprensa, ele vive constantemente questionando isso, vive brigando com jornalistas. O nosso governo é acusado de querer fazer censura à imprensa, mas nós nunca brigamos com jornalistas, nunca tolhemos a liberdade deles fazerem qualquer coisa, apenas nós reclamávamos que eles exageravam e continuam exagerando em relação à perseguição política, mas é um direito que nós temos. E, quando a gente falava que tinha que ter controle social dos meios de comunicação, é que a sociedade tem que regrar, tem que fazer com que funcione, não é o Estado, é criar um conselho que se discuta os excessos, os abusos, como nós estamos vendo hoje, que está acontecendo em vários setores. Inclusive, agora não, porque os jornais e as televisões estão sob forte pressão do governo federal, ele tem cortado incentivo, tem diminuído o patrocínio, tem feito todos os tipos de atrocidade e aqueles que têm concordado em defender o governo dele, ele tem irrigado com bastante dinheiro, TV Bandeirante, SBT, Record, ele tem irrigado porque são os aliados dele. agora, a Globo, ela quer ter um domínio melhor da situação e não acredite que ela vá fazer qualquer alinhamento político conosco. Ela quer que tenha um candidato, um candidato liberal e que proteja os princípios do liberalismo. Nós não vamos proteger os princípios do liberalismo, nós queremos um Estado que cuide das pessoas, nós queremos distribuição de rendas, nós queremos distribuição de riqueza, e isso tudo não é o que a Globo partilha. Então, ela, por hora, ela está alinhada conosco, mas vai desalinhada no primeiro momento como já fez em outras épocas. A outra coisa que a Cristiane coloca, que é a questão dos julgamentos irregulares e da apatia, às vezes, da nossa militância, primeiro, é preciso entender o seguinte, quando nós tivemos o Mensalão com o Zé Dirceu, depois tivemos a questão da Lava Jato e, por último, o Lula, quando eles prenderam o Lula, eu falei assim, eles cometeram um grande erro, prender o Lula, porque agora vai crescer a resistência e nós vamos virar o caminhão de melancia em cima deles. E foi o que, de fato, começou a acontecer. Houve uma resistência, houve fortes questionamentos e nós estamos aí que a campanha, já conseguimos romper a prisão de segunda instância, que era uma ilegalidade que tinha sido feita pelo TRF-4, tinha uma súmula no TRF-4 que dizia que todo mundo, quando julgado em segunda instância, teria decretado a sua prisão, era uma súmula ilegal, porque é inconstitucional, mas estava funcionando. Aí, quando vem todos os efeitos, isso tudo rompe, que é o fim da prisão da segunda instância. Agora, nós temos que ter uma narrativa, porque eles criaram a narrativa. O PT é um partido de políticos corruptos, sem vergonha, safados, feios, sujos e malvados. Está certo? É isso que eles falam o tempo todo da gente. Mesmo aqueles mecanismos que gostam da gente, nos tratam assim. Agora, nós temos que criar a narrativa. Eles são destruidores do patrimônio, são destruidores do Brasil, da economia, criadores de desemprego. Isso fora toda a controvérsia que há sobre a questão da pandemia. Porque nós estamos nesse estágio que nós estamos na pandemia em virtude dos erros. A população seguiu as orientações, só que em determinado momento o Bolsonaro disse que isso não é nada, vamos para todo mundo trabalhar, tem que trabalhar, tem que sair. Aí acabou gerando uma situação que ficou metade dentro e metade fora. E nós estamos aí com uma pandemia que ela nem resolve, nem acaba e nem deixa de acabar. Nós estamos numa situação muito difícil para a economia brasileira, mas, ao mesmo tempo, a população também tem medo. Na hora que acabar a pandemia, nós vamos ver o Brasil real com desemprego, com perda de postos de trabalho, etc. E, por isso, que no remete, aí, respondendo ao Bacarim, nos remete a questão que nós temos que fortalecer a luta em todos os aspectos. E vai ter que ter a luta dos trabalhadores por emprego, por salário, por liberdade. Vai ter que ter a questão da reforma agrária, os direitos da sociedade, os direitos da mulher, tudo isso vai voltar à tona. Não tem como não voltar à tona, porque a destruição que foi feita foi massiva, em cima de tudo. Cada medida provisória que é feita aí tira um monte de gente da jogada. A tentativa de destruir os sindicatos, porque tem uma parte do governo que entende que tem que destruir os sindicatos, tem que fechar. não é que tem que enfraquecer, não, tem que fechar, baixar as portas. E, lógico, que tem toda uma resistência política a isso. Agora, a suspensão do Moro vai ser, na minha avaliação, vai ser a hora que quebra o ovo da serpente. Vocês já viram aquele filme do ovo da serpente que fala do nascimento do nazismo? Vai ser a mesma coisa, nós vamos quebrar ele, está certo? Nós vamos falar assim, está aqui, agora vamos destruí-los, porque é o caminho que nós temos. Embora tenha setor estando muito bem, esse setor estando muito bem, estão contentes com a política. Não adianta. Agora, isso sempre teve, é importante dizer isso. em 1980, nós tínhamos 30%, 40% da população que era de direita, seguia o Maluf, mais direitoso que o Maluf, tinha 30%, 40% da população que botava no Maluf e deu ele fechado, não queria saber. Não queria saber se ele estava fazendo, se ele estava batendo, se ele estava... Nada, era Maluf, fim de papo. Nós fomos trabalhando ao longo do tempo e rompemos com isso. Reduzimos. Agora, só que esse povo, ele se sentiu protegido e amparado pelo discurso do Bolsonaro, que é o discurso da violência policial, é o discurso do João Dória que o bandido vai deitar, é o discurso do governador do Rio que está sofrendo impeachment agora, que bandido bom é bandido morto. A direita se rearticulou com aqueles mesmos discursos e dizendo que todo o movimento é ruim, que todo o movimento é cheio de bandido, que os partidos que mobilizam contra são todos praticando o crime, enfim, toda essa situação. Eu acho que nós vamos ter que fazer, fortalecer a nossa luta, debater e, acima de tudo, debater os destinos que nós queremos para o Brasil. A questão de que o Jorge Roque coloca, eu respondo com a coisa que é a seguinte, é coincidência ideológica. Por que os empresários no Chile, os grandes empresários, porque eles botaram esse cara e concordam que, no fundo, eles querem, na realidade, eles querem que continue o Bolsonaro com a garantia que continue o Paulo Guedes. Porque o Paulo Guedes é o cara, o neoliberal no governo. Ele quer o fim das estatais, ele quer o fim, diminuir o tamanho do Estado, porque vem junto a propaganda que vai diminuir os custos sociais e, com isso, vai diminuir os impostos. Não vai acontecer isso. Não vai, mas ele diz que vai. O Paulo Guedes, ele quer privatizar tudo, tudo, mais alguma coisa. Inclusive, instrumentos que são importantíssimos para a economia brasileira, como o Banco do Brasil. Já falaram, antigamente falavam vender o Banco do Brasil, todo mundo se arrepiava. Hoje, não. Vender o Banco do Brasil e fica por isso mesmo. Agora, os empresários, de certa forma, têm concordância ideológica. Eles colocaram o cara para colocar o Paulo Guedes e agora eles querem manter o Paulo Guedes com as suas políticas não liberais. E a questão que o João Lister coloca é uma questão na minha avaliação que nós vamos ter que fazer a disputa política. Não tem jeito. É a disputa política mostrar que, com mais gente participando da economia, a sociedade melhora. Não é tirando gente, não é produzindo pobreza, miséria, que a sociedade vai melhorar. Ao contrário, quanto mais gente nós colocarmos com renda, quanto mais gente melhorar a nossa capacitação tecnológica, a nossa participação na globalização de forma não subordinada aos interesses dos países industrializados, a sociedade brasileira melhora. Tendo altivez na política, vai ter na economia, vai ter na geração de renda, vai ter na geração de emprego, como nós vimos fazendo. E nós temos que ter parceiros que correspondam a isso. Porque, na disputa entre os países, todo mundo quer. E, mais recentemente, nós vimos o que é que se pensa da globalização. a globalização, no entendimento das grandes empresas americanas, dos Estados Unidos, é eu posso participar do seu país, mas você não pode participar do nosso. É o que está acontecendo com os chineses, com a empresa do 5G, está certo? Enfim, as nossas empresas, em muitos lugares, estão sendo retiradas. Por quê? Porque a globalização é nossa, não é de vocês. vocês não têm que participar disso. Nós temos que participar da globalização. Então, nós temos que mudar todos esses conceitos. Então, envolve, acima de tudo, a disputa política. Eu acho que é o que nós temos que encaminhar. Vamos aí ouvir os outros três? Vamos. Nós temos aqui o Márcio Coelho. Acho que eu respondi todo mundo, né? Sim. A Denilson e o Guilherme. Vamos começar com o Marcinho. Olá. João, primeiro, eu gostaria de falar com você, como todos os companheiros já falaram, da minha solidariedade, a tudo que você passou e da admiração que cresceu em mim, pela sua coragem, pela sua postura. Muito obrigado. Isso nos animou, isso nos ensinou a ser militantes mais fortes. A gente tem exemplos na história da esquerda no mundo inteiro de militantes fortes, lutadores. Eu deixaria como emblema aqui o Ernesto Guevara de la Sierna, nosso tia Guevara. E eu imagino que quando ocorre algum revés desse tipo que aconteceu com o Zé Alfredo, com você, com o Lula, com o Zé de Seu, o Delúvio e outros companheiros, são coisas que nos machucam muito. Eu tenho curiosidade de saber como você processou isso. Uma pessoa que está no Partido dos Trabalhadores desde o início, batalhando pelo bem-estar da população mais sofrida, pelos humilhados, e de repente você se vê na cadeia por estar lutando por um país melhor, só por uma condição melhor. Como é que você processa isso? Essa é a minha pergunta. Obrigado, Marcinho. Adenilson, companheira Adenilson de Jacareí. Obrigado, companheiro, pela oportunidade. Parabéns pela live. Vou fazer uma pergunta para o Vacari. Desculpe, porque eu só consegui entrar na hora que praticamente estava terminando a fala do Vacari. Sou um pré-candidato a vereador do Jacareí. A minha pergunta é primeiro parabenizar o Vacari também. É triste parabenizar dessa forma pelo sofrimento, a batalha dele. a gente acompanhou ao longo do tempo pela mídia tão triste que foi e continua sendo até agora a perseguição. Mas a minha pergunta é a seguinte, através das ações que Sérgio Moro fez destruindo o país, destruindo empresas, empresários, tentando destruir o PT de todas as formas, se existe processo contra o Sérgio Moro e se há possibilidade de a gente ver o Sérgio Moro respondendo por todas as ações trágicas que ele fez, tanto a própria imagem, pessoa do presidente Lula, quanto para a nação, um desastre que foi esse processo da Lava Jato envolvendo o Sérgio Moro, se ele nós podemos ver que tem a possibilidade de Sérgio Moro responder isso judicialmente. É essa a minha pergunta. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Denilson. Bom, gente, para encerrar tem o Guilhermo. Está por aí o Guilhermo, não é? Obrigado. Sim, sim. Obrigado, companheiros. É um prazer e uma honra poder estar em uma reunião com o Bacari. E apenas eu queria perguntar algo para o Bacari que é relacionado a quem esteve no olho do furacão. A gente viveu um processo de lawfare, mas que, na verdade, como ele muito bem relatou, remonta aos primórdios em que o Sérgio Moro arrecadou informações para poder corromper no momento oportuno, corromper a justiça. E assim, como ele falou que realmente nós precisamos construir a nossa narrativa para a disputa política, eu acho que a grande batalha que se travou e ainda está para ser travada é justamente na esfera da justiça. Porque, assim, independentemente do Estado ser um Estado burguês, um Estado que privilegia o capital financeiro, etc, etc, a exploração da mão de obra e tal, todo Estado precisa de um arcabouço jurídico. E o que eles fizeram foi destruir inclusive o arcabouço jurídico da sua própria classe. Ou seja, isto tem um nome, é corrupção da justiça. Eles travaram a luta em nome da luta contra a corrupção e corromperam a justiça. Será que nós não temos que construir a nossa narrativa denunciando que a justiça no Brasil foi corrompida em favor da destruição da soberania nacional, em favor de interesses, não apenas interesses financeiros do Itaú, do Bradesco, etc, mas dos interesses de grandes corporações internacionais, ou seja, são traidores da pátria, são traidores do Brasil e são corruptores da justiça. Acho que, enfim, eu sinto falta de uma narrativa nesse sentido. E, por último, perguntar, já que esteve no olho do furacão, o que ocorreu com o Fachin? Se ele tem alguma ideia, porque o Fachin surge das nossas fileiras, do nosso campo. O que aconteceu com o Fachin? É uma pergunta que não quer calar. Obrigado. Acende a luz de ali para mim? Ó. O Palmeiras faz 1x0, viu, Vacari? Deixa eu falar um negócio para vocês. Posso responder? Pode, pode. Aqui é proibido falar de futebol, viu? Terminantemente. Lembrei do Leivinho, viu, Zé Alfredo? Deixa eu só colocar o seguinte, olha. O Fachin, aí você vai ver a diferença entre o cara nomeado e o cara eleito. O Fachin, ele não foi eleito. Ele foi nomeado para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. O Fachin sempre foi, quando ele era um cidadão normal, alinhado com os direitos da sociedade. Ele era garantista, ele era, ele defendia a reforma agrária, ele defendia os direitos dos trabalhadores, ele era um jurista alinhado aos ideários do PT, no Paraná. Tanto que ele foi nomeado pelo governo do PT. Ele, o Greenhalde, eram advogados que militavam, ajudavam e militavam defendendo o pessoal do MST, junto com, tem um outro advogado do Paraná, que eu não estou lembrando o nome agora, que também era da mesma turma, junto com o Xixo, que é um advogado identificado com a gente até hoje. Tanto que o Xixo escreveu um artigo, morreu meu irmão, que saiu um artigo que o Xixo escreveu, que é um advogado alinhado com a gente no Paraná, defende os direitos dos trabalhadores, enfim, está com a gente o tempo todo. Isso, agora, a diferença entre o eleito é que o eleito tem que ser eleito de novo. O nomeado para cargo vitalício, ele pode tomar posse e fazer o que quiser. É o que ele está fazendo. Ele mudou completamente a compreensão de vida dele, de como ele via a vida. esse é o faquinho de hoje, não é o faquinho de outrora. Está certo? A outra coisa é a seguinte, o Guilherme coloca uma situação que eu acho que a questão da construção da narrativa, nós temos que ser firmes. O que eles fizeram? Destruíram a sociedade, criaram o desemprego, aumentaram a fome, usaram o dinheiro público indevidamente. Ou seja, essa é a narrativa que nós temos que tratar. Porque é isso que o Brasil hoje não tem presença internacional em lugar nenhum, não tem qualquer prestígio para poder prevalecer as nossas teses econômicas ou de comércio. Está certo? Então, é um governo que vem entregando à sociedade brasileira, vem destruindo os nossos bens, o nosso patrimônio de forma vil. É assim que é o governo hoje. e essa narrativa é que nós temos que colocar nas costas do Sérgio Moro, porque ele é o principal responsável por tudo isso. Embora ele teve amplo apoio das manifestações. E vamos lembrar que teve uma manifestação que deu destaque na Globo, eu estava preso, mas eu vi pela TV Globo, que participou de vestido de verde amarelo contra a corrupção. Beto Richa, do Paraná, que ficou preso com a gente por corrupção por uns 30 dias. Teve o Azambuja, do Mato Grosso do Sul, que também teve problema e está sendo processado por corrupção, porque tinha 30 milhões de notas na JBS que ele não soube explicar. O Aécio Neves, que comemorou aquela linda manifestação contra a corrupção, está todo encrencado. Está certo? O Azeredo, que foi preso por segunda instância. e o PSDB à época propôs expulsar ele do PSDB. Aí depois tem o Aloysio Nunes, com o amigo dele, Paulo Preto. Tem o Zé Serra e, por último, agora o Alckmin. E já deram uma carimbada essa semana no João Dória. Por que eles estão fazendo esse amplo movimento? Para destruir aqueles que podem reagir contra a política do Bolsonaro. Não que eu acredito que vá reagir, mas que podem reagir. então eles estão fazendo, estão se criando. O Bolsonaro está tirando todo mundo do páreo porque ele quer fazer um enfrentamento. Na minha opinião, o Bolsonaro quer fazer um enfrentamento conosco, para poder nos xingar de corrupto, venezuelano, etc, etc. E qual vai ser a nossa narrativa? Nós temos que ter uma narrativa entreguista, está certo? Destruidor de emprego, destruidor da economia, das empresas, da fome, da miséria. Para você ter uma ideia, ele está fazendo a reforma agrária, ao contrário. Nós sempre lutamos que a reforma agrária é pequenos lotes para muita gente. Ele está dando grandes lotes para pouca gente, que é a MP dele de legalização da grilagem. Então, ele disse que ele não está fazendo reforma agrária. Ele não está fazendo a nossa, mas ele está fazendo, está dando grandes lotes para poucas pessoas, da Amazônia e em todos os lugares. Então, acho que tem todas essas preocupações. Agora, tem uma outra coisa que eu acho que nós vamos... É difícil ver isso, mas o Sérgio Moro corre o risco porque ele não é mais juiz. Ele é um cidadão normal. Agora, também como nós estamos vendo a normalidade, que os caras estão... Tem vários caras aliados do governo Bolsonaro que estão indo para o exílio. Eu nunca vi. Você vai para o exílio quando o seu governo cai. O seu governo caiu, você... Vou cair fora porque a situação vai complicar. Não, o governo está acontecendo e os caras dele estão indo para o exílio. Foi o cara do ministro da Educação para não sei aonde, fulano não sei para onde. Eu acredito que o Sérgio Moro vai para o exílio, vai para os Estados Unidos, vai trabalhar com os amigos dele de quem ele sempre trabalhou, que é o Departamento de Estado, o FBI. Então, vai ser muito difícil ver ele responder judicialmente. Não que seja impossível, mas é muito difícil. Agora, tem uma outra coisa também que é preciso que a gente tenha claro. Essa questão da corrupção, a corrupção ela é inerente ao sistema capitalista. Não tem jeito porque as empresas brigam entre si e procuram espaços para poder avançar. E aí vem a acusação que uma empresa é derrotada, a outra fala comprou fulano. Às vezes, não procede, não se tem prova, não se tem nada. Às vezes, tem, mas sempre é a primeira coisa que o cara grita é que aquele governo é o governo corrupto, porque é inerente à prática política do capitalismo. Não tem como não ser. E, por último, a questão que o Márcio coloca. Como você processa? Olha, eu era um militante, eu fui preso no efetivo exercício da tesouraria do PT. Eu não fui preso como ex, nada. Eu fui preso, eu assinei, o meu pedido de afastamento Deve ter tido um probleminha com o Vacari, né? Só com ele? Só com ele, né? Eu acho que é só com ele, eu estou... Vamos aguardar um pouquinho. Parabéns da transmissão, eu estou tendo esse problema só o tempo todo. deixa eu dar uma ligadinha para ele. Todo mundo ouvindo? Agora sim. Agora sim. Isso, tinha caído, né? Então, eu vejo assim, eu processei essa questão como assim, é parte da história da militância as pessoas serem presas quando se tem governos autoritários. Embora, é bom que se diga, eu fui preso no nosso governo. Eu não fui preso pelo Temer e nem fui preso pelo Bolsonaro, eu fui preso no governo da Dilma. E como eu estava preso junto com o doutor Pedro, o doutor Pedro, que era do PP, ele dizia assim, Vacari, a coisa é tão esquisita, é tão esquisita, que eu sou do tempo que a gente prendia, o governo prendia os inimigos. Agora mudou tanto que o governo está prendendo os amigos. Está certo? Isso era o que o doutor Pedro falava para a gente lá na cadeia, que ele fazia 50 anos de militância política e tinha, só de deputado de mandato de deputado federal, 36 anos. Mas as coisas acontecem desse jeito, não é porque... Está ouvindo? Estão ouvindo? Estamos ouvindo. Ah, está. Sim. Então tem todo esse processo de como a gente faz, como que a gente processa. Agora, o mais difícil de tudo, que é uma coisa que eu vou falar para vocês, tem duas coisas que acontecem quando você vai ser preso. Primeiro, você leva para a prisão junto à família. Você leva filho, neto, mulher, porque é um constrangimento enorme. Gravou de novo. Gravou. Vamos ver, Ivo. só aguardar que ele volta em um minuto, né? Eu perdi a primeira parte, estava em outro compromisso, então a primeira intervenção do Vacari eu não pude acompanhar. Nós gravamos para nós, nós gravamos, né? É uma reunião interna, mas está gravado. Depois eu posso te mandar. É bom. É um grande companheiro que merece todas as nossas homenagens, né? Pelo comportamento exemplar. Exemplar. Voltou? Voltou, João. Tá, então só para concluir. Só para que eu conclua aqui, é o seguinte, tem a questão da... É muito difícil porque você leva junto a questão da família, tá certo? Então, esse é um problema muito sério. E a outra coisa que eu fiquei extremamente impactado foi o dia que o cara chega para mim e fala assim, senhor Vacari, nós vamos entregar o RG do senhor para a família. Eu falei, mas por que você vai entregar o meu RG? Se eu sair daqui, eu preciso. Aí o cara me explica o seguinte, olha, você não precisa de documento. Você está sob custodiado do Estado e quem é responsável pela sua identificação somos nós. Então, você não precisa de ter documento. você aqui, para a gente, você é só um número, 116, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E pegou meus documentos e entregou para a família. Então, esse é o momento que você... Você é a perda total da sua cidadania. Você fica sem um ser sem qualquer tipo de cidadania. Então, agora, como é que se processa isso? Você processa isso pensando o seguinte, nós vamos mudar esse país, nós vamos mudar essa situação de coisa. Pode demorar, mas nós vamos mudar. É assim que você tem que fazer. Se você não pensar assim, você vai fazer exatamente o que muitos fizeram. Vai lá falar com o promotor e falar assim, doutor, o que é que o senhor quer saber? Porque aí ele vai falar assim, eu quero que você fale sobre o bacarim, mas eu não conheço o bacarim. Não importa, você tem que falar sobre ele, senão você não vai sair daqui. Aí eu falo, então o que o senhor quer que eu fale sobre o bacarim? Isso, isso, isso. Então, é isso mesmo. se o senhor está dizendo que é, porque é assim que funciona a delação premiada. Não é? A delação premiada não é você falar o que você quer falar, você vai lá para falar o que o promotor quer que você fale. E quem me falava isso era os caras que estavam fazendo a delação premiada. Eu fui lá, o cara falou assim, não, isso que você falou é ótimo. Fala com o senhor advogado de defesa, agora aqui, você quer sair, você tem que falar isso, 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 se você não falar isso, você está fora. Aliás, você continua preso, se você falar, você vai para fora. Era assim que funcionava. Então, com isso, eu acho assim, que nós vamos ter, o Márcio colocou uma preocupação grande que é a questão do Lula livre, nós vamos ter que trabalhar muito, está certo? Nós vamos ter que fazer a campanha política, a campanha por emprego, por salário, por liberdade, por direitos, enfim, toda a nossa campanha que nós sempre fizemos, está certo? Por tapar os buracos da rua, na campanha municipal, essas coisas todas, mas nós vamos ter que estar dizendo também que há uma perseguição política e que eles querem destruir o Estado e, para isso, precisa destruir o PT. Precisa destruir aqueles que se opõem à tentativa de destruição do PT. Era isso, Zé Alfredo. E fiquei muito contente de ver o João Lister, porque ele andava sumido, fazia cinco anos e meio que eu não via ele. João, eu vou pedir para um amigo nosso, uma pessoa assim, que eu tenho um apreço muito grande, praticamente nosso vizinho aqui de Ribeirão Preto, uma pessoa que foi, ficou presa na época da ditadura, um lutador, está aqui presente e a gente gostaria que ele fizesse a saudação de encerramento, que é o companheiro José Ivo Vanuti. José, você pode fazer, nos conceder essa honra de encerrar aqui o bate-papo com o João Vacari? Claro, claro, companheirada. Na verdade, eu, como disse para você, numa interrupção do Vacari, que eu não tive oportunidade de estar desde o início, então, não tive a satisfação de ouvir a primeira parte da explanação, do arrasoado do companheiro. mas eu gostaria de dizer, e aí imagino que esteja verbalizando o que a imensa maioria dos progressistas e o PT inteiro, dizer da nossa gratidão, da nossa homenagem, pela forma como você Altiveira enfrentou esse momento difícil na sua vida pessoal, que é a mesma dificuldade, momento difícil que todos nós, o povo brasileiro, está enfrentando, que as instituições democráticas estão enfrentando, mas você, com o teu comportamento, assim como o Zé Dirceu, vocês sinalizaram que honradez, que hombridade, que consistência ideológica, consistência política, convicção naquilo que a gente acredita, são valores inegociáveis. Então, nesse sentido, receba aqui o cumprimento meu pessoal, o cumprimento do PT de São Joaquim da Barra, que é um PT que tem 40 anos, é um PT que disputa, faz todas as disputas políticas e eleitorais aqui, e na certeza de que você nos inspira a todos, tá bom? Um grande abraço, então. Obrigado, Zé Ivo. João Vacari, a gente gostaria de novamente falar com você a que esse espaço está à sua disposição, qualquer momento que você estiver requerendo, ou apostos, ou necessitar, ou nós novamente o requisitá-lo, a gente gostaria de ter novamente a sua prontidão e nos atender, e aqui vai o abraço de todo mundo da nossa região e o carinho e, enfim, isso que a gente sente de você, um militante que realmente nos honra e, para nós, principalmente para mim, se tornou uma lenda. Então, vai aqui o meu abraço, viu, João? Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Zé Alfredo, obrigado a todos vocês e estou à disposição, se vocês quiserem fazer mais vezes, é só contatar que é a minha função é discutir e debater esse período que nós passamos, que foi um período muito ruim. Obrigado a todos e espero que a gente seja vitorioso nessa nossa caminhada. Vacari, guerreiro para o povo brasileiro. Obrigado. aí, gente. Vacari, grande abraço. Vamos nos encontrar. Sim. Obrigada para todos, Vacari. Vacari, um abraço. Abraço, Vacari. Obrigado. Um abraço. Um abraço, Vacari. Obrigado. Obrigado. Abraço e a gente se encontra aí. Valeu, Vacari. Valeu, meu. Abraço, Vacari. Abraço, abraço a todos. Tudo de bom. gratidão. Valeu. Valeu. Pessoal, realmente é histórico. Uma pessoa que passou por que passou, conversou com a gente de uma forma muito simples, muito humilde. e a gente teve oportunidade também de ter presença de companheiros valorosos, companheiras também. E o prazer de ter encerrado com o Zé Ivo, ele não estava esperando, peguei ele de surpresa, mas o Zé Ivo é um orador nato, né? Então, assim como o Bacarim, Marcinho, Jorge Vó, aqui, enfim. Mas eu acho que nós fechamos com um chave de ouro. A gente teria uma segunda parte dessa reunião organizativa, a gente tocou inicialmente com a Neuza, a questão de resgatar as atividades da Frente Brasil Popular. Nós, a partir da eleição do Bolsonaro, e principalmente um pouco antes também, com a questão do Temer implementando a reforma tributária, contra a reforma trabalhista, previdenciária, nós integramos uma frente em Ribeirão Preto, uma frente ampla, que congregava outros setores que não alinhados com o campo da esquerda. E por isso, então, a última atividade, até a Neuza Paviato nos lembrou, hoje foi o Congresso do Povo, que nós realizamos com a presença do Gilmar Mauro, com a presença do Suplicy e todos presentes aqui de Ribeirão Preto e região. E de lá para cá, praticamente, nós ficamos em conjunto com essa frente ampla. E que a gente sentiu que ela se arrefeceu, não está atuando como deveria, e a gente, então, está reavivando as atividades da Frente Brasil Popular a uma série de atividades. Nós vamos elaborar agora, a partir da elaboração de uma comissão, da criação de uma comissão de sistematização, uma carta de compromisso com as pautas que nós vamos discutir com os movimentos, e discutimos, então, em seguida, com os pré-candidatos para tirar deles o compromisso quando assumir a prefeitura. essa é uma atividade, então, que nós vamos dar andamento tão logo que a gente crie esta comissão. Algumas pessoas já se inscreveram para fazer parte, mas é aberta todos que quiserem contribuir com a criação deste documento. Também, algumas outras atividades, como, por exemplo, organizativas, a criação do canal da Frente Brasil Popular, com uma TV, para a gente começar a produzir conteúdos direcionados aos companheiros e companheiras, principalmente as entidades que fazem parte da Frente. Enfim, é voltar àquelas atividades que deixamos de lado, como eu disse, para integrar a Frente Ampla, mas agora essa disposição de compromisso lhe dá andamento. Nós devemos tirar um calendário mensal de reuniões ordinárias e aí a gente vai achar um dia mais propício para isso. Sabemos que todos estão já praticamente atolados com a questão da campanha municipal, mas também temos que ter mais esse compromisso. Enfim, principalmente, a reunião de hoje seria mesmo para ouvir essa figura incrível que é o João Vacari, que se dispôs a estar aqui falando com 20 dirigentes. Chegou a ter uns 22 dirigentes, uma pena que, por conta de várias outras atividades, não teve uma situação que a gente gostaria que pudesse estar acontecendo nesse dia, mas também a gente esperava porque é uma reunião organizativa interna, só dos membros que compõem a coordenação da Frente Brasil Popular. Então, essas informações que eu tinha para colocar, passar a palavra para a Neuza e abrir para se tiver alguém mais interessado em falar. E só rapidinho também, esse complemento aí na questão de ter essa página da Frente Brasil Popular e, a partir disso, eu acho que hoje nós não vamos conseguir porque foi muito rico esse momento, mas eu acho que a gente poderia ver, inclusive com os candidatos, com esses dirigentes que participaram e outros companheiros também para que mande as propostas, uma proposta para que a gente vá discutindo e montar um documento, que eu acho que é importante ter um documento que a gente vai apresentar também para os companheiros e companheiras que hoje estão se candidatando, que é importante para a gente discutir, tanto as propostas do campo quanto a proposta da cidade e a proposta de organização, inclusive da classe trabalhadora hoje e qual as lutas e ações que a gente deve estar pensando aí para o próximo período. Eu acho que um pouco nessa lógica, né, Zé? E aí esse espaço que nós vamos ter da Frente Brasil Popular, né, esse espaço seria um espaço para que a gente possa ir jogando, né, propostas e jogando também formas de ações, formas de organização para que a gente possa ir avançando aí com um debate mais centrado, um debate que de fato a gente, vendo o Marcin aí, né, várias propostas, né, Marcin? que está saindo como candidato e a gente quer contar com você, com outros companheiros para que vá abraçando essas propostas da Frente Brasil Popular, né, e que de fato a gente precisa eleger, né, um candidato, principalmente aqui em Ribeirão Preto, né, eu acho que em outros municípios também, eu acho que nós temos que fortalecer isso, mas aqui em Ribeirão Preto nós precisamos eleger um candidato a Prefeitura que seja do PT, né, então eu acho que a gente também tem que começar a fortalecer os nossos candidatos dentro da Câmara Municipal, mas com uma coisa assim, né, mandando proposta e elaborando para que esses companheiros também ajudem essa discussão quando for fazer a sua campanha, né, o que está pensando. Então eu acho que é um pouco nessa lógica que a gente pensou aí, para dar isso aí, a Frente Brasil Popular aqui. A companheira de guerra, maravilhosa. Ai, que linda, você é maravilhosa. Eu acho que... Legal, Nilza. Bom, pessoal, a Nilza lembrou bem, nós já temos a página da Frente Brasil Popular, né, está há quatro anos, a Bem da Verdade, já em funcionamento, desde quando da criação da Frente Brasil Popular, que foi em 30 de março de 2016, na Câmara Municipal, com mais de 50 entidades, foi um evento realmente, ainda bem que está gravado, né, e está na história dos movimentos populares de Ribeirão Preto. Também a gente retransmite todos os dias da semana, de segunda a sexta, às 20 horas, na página da Frente Brasil Popular, o programa Central do Brasil, que é um programa que foi criado pelos sindicatos que compõem a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, e estamos ativos e daqui para frente é voltar a preparar as nossas atividades. Gostaria de deixar em aberto, se tiver alguém ainda que queira falar alguma coisa, senão a gente está partindo para o encerramento. Eu só vou falar que a quarentena está fazendo bem a Neusa, a velhinha está bonita, velho. Grande, querida. Ok. Bom, pessoal, isso vai estar, então, gravado depois que fizermos as edições, aquelas pessoas que desejar, a gente pode enviar a cópia, né, e o meu contato está no chat, se a Neusa também quiser passar o contato, estamos todas à disposição. Muito obrigado para quem ficou ainda até agora, aquele que já saiu também, já fiz os agradecimentos. Só um lembrete, rapaz, nós temos aqui, inclusive aqui em Ribeirão, nós temos um grupo de WhatsApp que é da Frente Brasil Popular. Isso. E aí eu acho que a gente poderia também acrescentar mais pessoas e fazer esse debate e começar a jogar, né, muitos, também, vários elementos lá, usar esse instrumento para essa parte organizativa também. Perfeito, Neusa, perfeito. Recebemos um convite do Ricardo Luca de visitar a Ilabela. Pô, irrecusável. Irrecusável. Bom, gente, boa noite, até a próxima. Lula livre, vacari livre, fora Bolsonaro. é isso aí. É isso aí. Toma uma, vai para ele. Valeu, Martinho. Valeu. Você tem uma live agora? Eu não. Eu tenho nada. Agora eu tenho cervejinha e vinho. Boa, boa, boa. Ricardo, eu morei em Caragotatuba, conheço bem a ilha. Ô, Tida, que saudade. Você podia dar uma passadinha aqui, hein? Ah, pode ter certeza, quando eu for aí, vou te visitar, minha irmã mora em Caraguai ainda. Ah, legal. Abraço, gente, estou aí. Zé, obrigado pela oportunidade. Valeu, gente, valeu. Tchau, tchau, beijo. Valeu. Vou encerrar por aqui. Até a próxima. Tô de bom. Vou dar espaço aí às datas. Beleza? Beleza.